Quando eu parei de comer carne e outros alimentos de origem animal, eu fui muito criticado. Falaram que eu ia me desnutrir, perder minha massa muscular que mal havia construído, engordar por causa de carboidratos, além de ter que ouvir incansavelmente que eu estava passando fome. Agora eu te pergunto, como que ia passar fome diante de tanta abundância? Já parou pra pensar que a raça humana limita suas fontes de proteína para apenas um punhado de animais? Enquanto isso, nos cereais, frutas, verduras, legumes, raízes, sementes, castanhas e toda a variedade do reino vegetal encontram-se todos os elementos que precisamos para manter e fortalecer o nosso corpo. Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras de segunda mão, pois o animal recebe dessas coisas a nutrição que dá ao crescimento. A vida que se achava no cereal e na verdura passa aos que ingerem. Sabe, uma coisa que eu senti muito após a minha retirada de produtos animais foi o aumento da minha força e resistência física. Parece que meu corpo se aliviou de um fardo alimentar e canalizou toda aquela energia gasta na difícil digestão da carne para os meus músculos e minhas funções imunológicas. Porque desde então eu nunca mais fiquei doente. Transformar sua alimentação é muito mais do que seguir uma simples dieta ou entrar numa rotina de privação alimentar. É compreender que tudo o que você come afeta não apenas a sua saúde, mas a vida dos animais, o ecossistema e a sustentabilidade do nosso planeta. Se alimentar de forma simples e natural te trará muito mais prazer a longo prazo do que uma alimentação animal, industrializada e estimulante. Como de uma fonte que não teve seus gritos e gemidos ecoados dentro de um matadouro banhado de sangue, todo aquele sofrimento agonizante que o animal passa durante o abate e durante toda a sua vida é transmitido para a sua carne. Não ache normal colocar isso pra dentro do seu corpo. E se você tá ouvindo e por acaso deseja mudar, saiba que a mudança começa primeiro na sua mente. Pela contemplação serás transformado. Tudo que você lê, ouve, assiste, as pessoas com quais você se relaciona, a propaganda enganosa que você vê, tudo isso vai transformar quem você é. Então contemple coisas que te aproximam do seu objetivo e certamente você alcançará. Não se conforme com esses costumes. Seu corpo é um templo, não um cemitério.